Oi pessoal, eu sou aqui mesmo no museu e hoje eu vou fazer um vulcão em Oropissão. Primeiro eu vou pegar um copo e colocar 250 ml nesse copo de vinato. Então, eu vou pegar um copo e colocar um copo de vinato. Então, eu vou pegar um copo de vinato. Eu vou pegar um copo de vinato. Pronto, depois que você colocar, você vai colocar um copo de vinato de sódio e preto no canto. Quando preenche, você tem que parar de porcar. Depois, você escolhe a cor que você quiser de corante. Coloca no vinagre. Depois, você mistura. Na hora que já deu a cor, você coloca direito do vulcão. Aí vai começar a aeropu... Ah... Aí. Pronto. Eu vou... Evaporou. Tchau. Tchau.